Santa Inês parece ter se tornado um dos principais alvos dos empresários para instalações de novas franquias. A novidade da vez é no ramo alimentício. A franquia de restaurante e subway, que foi criada nos Estados Unidos no ano de 1965, já é a maior do mundo. Atualmente com 44.600 pontos, funcionando em 111 países. No Brasil, já são mais de 2.100 restaurantes. Só no norte e nordeste, são 452 lojas, onde a maior parte está concentrada no Maranhão, com 31 lojas. A capital São Luís desponta com 20 representantes. O plano de expansão da marca tem feito da franquia a líder no desenvolvimento global do setor de alimentação rápida. Santa Inês foi uma aposta segura, até porque todas as cidades do interior do Maranhão foram apostas seguras. Nós estamos com loja com mais de 3 anos, como o Bacabal. Bacabal alcançou nossas expectativas. E Santa Inês, por ter uma população bem maior do que Bacabal, acredito que sim. Vai ser uma expectativa boa e a gente vai superar as nossas expectativas de metas de venda e de atendimento. De acordo com Rogério Vale, o crescimento da rede tem sido de forma ordenada, proporcionando aos franqueados o suporte e condições financeiras para planejar a conquista de novos locais e expansão para novos mercados. A loja é uma loja funcional, uma loja prática de se trabalhar e a questão também do zoneamento, do mapeamento da geografia que a gente faz onde a gente quer abrir essa loja. Primeiro existe todo um processo para a pessoa se tornar um franqueado, que ela participa de um treinamento em Curitiba, onde fica a nossa sede nacional. Depois disso a gente parte para a avaliação de campo, que é onde a gente vem avaliar, onde realmente a gente vai querer abrir o nosso restaurante. Então assim, a facilidade em montar a loja e o suporte que a franquia dá para o franqueado é o que torna o sucesso do restaurante na cidade. Com menos de uma semana inaugurado na cidade, o restaurante Subway já é considerado um grande sucesso. A franquia era um sonho antigo do empresário Vanderlei Lago e dos irmãos Pernávio e Besileide Claudino. Era um sonho deles dois de montar a Subway e teve essa oportunidade de a gente pegar a franquia aqui de Santa Inês. É uma cidade que realmente está crescendo muito, é uma cidade polo, onde tem a maior estação de trem da Vale do Rio Doce, onde tem essas empresas que estão chegando para abraçar Santa Inês, para crescer, fazer com que Santa Inês cresça. A Sambio para a gente era um sonho que a gente tinha de colocar aqui em Santa Inês. E Santa Inês é uma cidade que merece realmente esse presente, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, muitas empresas implantadas aqui e para a gente está sendo realmente gratificante, porque a cidade realmente estava precisando e o povo pedindo. Santa Inês está de parabéns e estamos aqui para atender o público em geral. E é isso aí, vamos fazer tudo de bom e o melhor com os clientes e com a qualidade da franquia e todo o suporte que ela nos oferece. E para quem pensa que os investimentos param por aí, se engana. Bernarvio Claudino anuncia a inauguração de outra franquia na cidade ainda para este ano. A previsão a gente está tendo para outubro, pode ser antes ou pode ser em outubro mesmo passar um pouquinho. Mas com certeza esse ano ainda o Bob sai, que é uma expectativa muito grande do público também, já estava a expectativa da Sambio e agora o Bob. Mas é isso aí, Santa Inês está de parabéns. Olha gente, é pouca cidade no Brasil, no porte de Santa Inês, para ter duas franquias desse porte, você vê Imperatriz não tem essas franquias. Tem o Sambio, mas não tem o Bob. E a gente está colocando o Bob, um drive, que só tem capital e Santa Inês vai receber. Obrigado. Obrigado.